E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da IARC. Fala assim, ó, sejam fg funções reais tais que gx é igual a 6x menos 3 e f de x igual a menos 3x mais módulo de gx. Então, f de x vale, galera, olha só, vamos analisar aqui o comportamento dessa função. Primeiro, substituindo a lei de formação de gx aqui. Então, ó, vamos ter que f de x vai ser igual a menos 3x mais o módulo de 6x menos 3, beleza? Agora, eu vou analisar essa parte aqui do módulo, tá, galera? Essa parte do módulo vai ser muito importante na análise aqui da nossa questão e eu vou fazê-la um pouquinho diferente, tá? Geralmente, a gente tem uma definição para módulo que a gente aplica. Mas, eu vou usar uma outra parte da definição aqui porque eu quero mostrar para vocês uma coisa, ó. Nós vamos ter que módulo de 6x menos 3, ela vai ter que ser igual a... E vou fazer o seguinte, ó, vou abrir em 6x menos 3 se 6x menos 3 ela for maior ou igual a zero, certo? E ela vai ser menos 6x menos 3 se 6x menos 3 for menor do que zero. Só que, olha só, aqui em cima está escrito maior ou igual a zero, certo? Aqui embaixo está escrito menor que zero, perfeito? Eu vou fazer o seguinte, se algo é maior ou igual a zero, é porque esse algo com certeza é maior que zero, concorda? Então, eu vou tirar esse igual aqui só para esse caso, tá? Vou tirar esse igual aqui. Então, repara só o que eu vou fazer. Eu vou analisar como é que fica o sinal nesse tipo aqui de notação. Então, ó, fazendo isso, eu vou ter, resolvendo essa inequação, que 6x é maior do que 3, portanto, aqui x vai ser maior que 3 sobre 6. Só que se x é maior que 3 sobre 6, significa, então, que eu tenho aqui o meu módulo de 6x menos 3, ele vai ser o quê? Ele vai ser 6x menos 3 se o 6x menos 3 é maior que zero. Como eu já achei que x é maior que 3 sobre 6, vou simplificar em cima e embaixo por 3, então, eu vou dizer que x é maior do que meio, beleza? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, esse menos, ele vai fazer a distributiva aqui dentro, né? Então, ele vai ficar menos 6x mais 3, e isso aqui, ó, se a resolução da inequação vai ser muito parecida, não sei pelo sentido da desigualdade, se x for menor do que 1 sobre 2. Então, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou pegar valores, né, de x maiores que 1 sobre 2, e valores de x que sejam menores que 1 sobre 2, tranquilidade? Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó, vou pegar a minha função f de x para, para, x maior do que 1 sobre 2, e vou ver o que vai acontecer com ela. Então, nesse caso, f de x vai ser o quê? Ele vai ser igual a menos 3x mais 6x menos 3, perfeito? E aí, eu vou ter que f de x vai ser igual a 3x menos 3. Analisei esse caso. Vou pegar agora aqui o outro caso e vou fazer o seguinte, ó, f de x, f de x, f de x, para x que seja menor do que 1, beleza? E vou escrever aqui a condição do problema, que f de x, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual a menos 3x menos 6x mais 3. Agora, repare que eu vou ter que f de x vai ser igual a menos 9x mais 3. Tranquilidade, rapaziada? Então, ó, eu tenho aqui duas leis de formação, certo? Eu vou chamar essa primeira lei aqui, ó, de f1x e essa aqui de f2x. E agora, eu vou fazer uma paradinha um pouco diferente, galera. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui só esse f2 aqui em destaque. Eu vou tentar buscar um valor onde f, tá, 1 de x seja igual a f2 de x. Justamente, pensando se esses dois comportamentos, nesse caso aqui você pode analisar que você tem uma função afim, que ela é decrescente, menos 9x mais 3, e aqui você tem uma função afim que ela é crescente, 3x menos 3. E aí eu te pergunto, será que elas têm um ponto de interseção? Então, se elas tiverem um ponto de interseção, eu acabo ganhando uma informação adicional aqui nessa questão. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. Se eu pego o ponto de interseção dos dois comportamentos, tá, que essas retas vão ter. Então, quem é f1 de x? É 3x menos 3. Quem vai ser a f2x, né? A f2x é menos 9x mais 3. Tranquilidade? Agora, repara só uma coisa. Menos 9x à esquerda, mais 9x, né? Então, ó, 3x aqui vai ficar mais 9x, porque é como se eu somasse 9x dos dois lados. Na verdade, não é como. Eu realmente faço isso. E aqui do lado direito eu tenho 3, aqui é menos 3. Então, eu vou somar 3 dos dois lados. Então, 3 mais 3. 3x mais 9x é 12x. E isso vai ser igual a 6. Então, se eu dividir ambos os lados aqui agora por 12, eu vou ter que x é igual a 6 sobre 12. Simplificando em cima por 6, simplificando embaixo por 6, eu acho que x é igual a 1 sobre 2. Significa o seguinte, se x for igual a 1 sobre 2, não importa se eu peguei a lei de formação 3x menos 3 ou se eu peguei a lei de formação menos 9x mais 3. O que acontece é que as duas vão gerar a mesma imagem. Você concorda comigo? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, então, que eu vou utilizar 6x menos 3, se x for maior ou igual a 1.5, e vou usar menos 6x mais 3, se x for menor ou igual a 1.5. E quando você faz isso, galera, olha o que você tem. Você tem aqui que para x menor que 1.5, você tem essa lei de formação. E para x menor ou igual a 1.5? Para x menor ou igual a 1.5, você também tem essa lei de formação, menos 9x mais 3, o que bate para a gente com o gabarito da questão, que é a letra C. Show de bola, rapaziadinha. Curtiu esse vídeo? Pô, então, deixa o like aí, isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo. Então, estamos juntas. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí